Ravi chegou ao mundo novo! Eba! Quando eu vi, eu falei, gente, isso é um bebê reborn, não é o Ravi. Primeira coisa que a gente tem que falar, foi parto normal. Parabéns, Luares! Acertou! Mas deu certo, elevador. Elevador não deu certo, não. Mas foi perto, né? Vamos dizer, perto e elevador. Vamos ver essa fofura que é o Ravi. Luares, ela disse que foi por indução 30 horas e 12 horas de parto. 30? É, 30 horas de indução, Luares. Guerreira. E 12 horas de parto, ela disse que foi a maior dor da vida dela, misturada com adrenalina. Olha ali, gente, não parece um bebê reborn? Olha ali. Gente, ele já tá com o olhar de ator. A mãe é muito bonita, o pai também. Ele não seria diferente, né? O Ravizinho, chegou 5,57 da manhã de ontem, com 47 centímetros, 2 quilos e 960 gramas. 960 gramas. Olha lá, Luares, olha que perfeição. Olha, essas fotos são exclusivas. Essa aí foi do Instagram dela, mas tem fotos exclusivas pra vocês, gente. E ela prometeu que vai compartilhar tudo, que vai postar tudo, mas tem vídeo exclusivo pra gente, viu, Luares? Então vamos ver mais um pouquinho de foto. Ela tá muito feliz, que era um sonho dela, né, Luares? Era. Foi muito planejado, né? Essa gestação foi muito planejada. E eu acho que num momento bacana dela, do Gabriel, né? Um momento que eles planejaram o casamento, depois planejaram a gravidez. E lindo demais, né, o Ravi? Olha que coisa. Após a pandemia, pra poder, assim, consagrar, né, Luares? Esse é o momento, a gente reinventando a vida. Bem-vindo, Ravi. Lindo. Tem até uma roupinha com a tia Renata aí, viu, Lolo? Aquela verdinha lá, acho que foi a Renatinha que deu, do Michelzinho, viu? Que gracinha, mamazão, que gracinha. Que benção, gente, que benção. Muito feliz de nós todos. Põe um vídeo pra gente ver. Seja bem-vindo, Ravi. A gente já ama muito você. Você é muito especial, muito importante pra gente. A gente já querendo ir na bancada. Enfim, não descansei ainda, não consegui descansar. Por motivos de... Vou tentar agora. Por motivos de excesso de adrenalina. Que dia era a minha vida? Que dia. Que dia. Vem cá, vamos compartilhar um pouquinho. Que dia, gente. Nosso filho tá ali dormindo. Gostou da experiência, minha vida? Adoro, adoro. Nossa, gente, que loucura. Foi bem desafiador, gente. Que loucura. A gente vai falar tudo depois, né? Já, já, a gente vai fazer um relato de parto. Tá lá, domina, princesa. E o Marília. Tá ali, eu tô dormindo. Já, já, a gente vai compartilhar um relato de parto. Mas posso dizer... É uma mistura de... Intensidade com... Diversão. Entenda, diversão com loucura. Enfim. Muita coisa pra gente falar. Mas a gente tá muito, muito, muito feliz. Gratidão a todas as mensagens que a gente tá recebendo. Muitas pessoas não entenderam nada, porque... Desde o início da minha gestação eu já tinha compartilhado, né? Que nós teríamos... Que eu teria cesárea. Só que os planos mudaram quando nós estávamos com... Sete meses, amor? É, uns sete meses. Uns sete meses a gente mudou de ideia. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual a gente trocou um médico. Que foi a doutora Aline. Que perfeição. Ela e a Bia, que são... Que é a minha doula, né? Ou... Já, já a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim. E aí, acabou sendo um parto normal. E eu nem... Eu só disse que tinha internado. Mas eu não expliquei pra vocês por que a gente induziu. Foram 30 horas de indução. 12 horas de trabalho de parto ativo. Quase dois de expulsivo. Muita história. Muita história. Então, o Javi veio ao mundo de parto normal. E eu mordi minha língua. Mistura boa, né? Ele tá feliz, ela também. Parabéns, Débora, Gabriel, Javi. Seja bem-vindo ao mundo. Você é uma tipe dessa geração que pode transformar esse planeta. Transformar essa cidade, esse estado, esse país e esse mundo num mundo bem melhor. Em nome de Jesus. Cadê o nosso vídeo exclusivo? Temos um exclusivo. Temos. Cadê o vídeo do bebê? Ah, ele tá com... Ah, é o Loares. Amanhã a gente coloca... Ela manda beijo pro tio Loares, pro tio Nini, pro tio Jaqueline. Uma fofura sem tamanho, viu, Loares? Legal. Javi, seja bem-vindo ao mundo. Débora, parabéns. Beijo, Débora. Beijo, Débora. Que bacana a gente ver. E o Javi? Nossa, a primeira foto que eu vi foi... Não, acho que ela tá com um boneco em cima da... Tava tão... E o susto, Lula, que eu tomei. Não, eu espero lá pro dia 18. Pá, de 10. Opa! Quer dizer o quê? Foi quase na bancada, hein? Foi ela brincando com a gente. Quase na bancada e quase no elevador também. Ei, Débora, que susto. Não, às vezes na bancada.